Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Estamos chegando amanhã há 30 semanas. Bato o desespero aqui, imaginar que tá bem pertinho, mas também fico muito feliz por saber que já já ela tá aqui. E eu vim hoje montar, mostrar vocês montando, fazendo todo o kit higiene que eu disse que comprei ele na madeira crua. Que saiu mais em conta. Eu comprei pelo Mercado Livre o kit higiene dela e eu paguei 50 reais no Mercado Livre. Eu achei bem mais em conta do que você comprar ele já montado e você vai fazer da cor que você quiser, vai decorar do seu jeito. E eu vim montar aqui com vocês, montei ontem à noite, porque meus planos eram hoje de dia, agora são 6h45 da noite. Era hoje de dia, pintar, mostrar tudo. É por isso que ontem à noite eu montei e gravei um pouquinho pra vocês. Mas só que hoje foi um dia daqueles punk, que eu acordei passando muito mal. Não consegui fazer nada, esse finalzinho, esse terceiro trimestre agora tá me pegando bastante, desenjou. Aí agora que eu melhorei, aí eu consegui ficar melhorzinha. Nem o cabelo ajeitado, eu preciso do meu cabelo, um cabelo natural. Eu passei só uma coisinha aqui assim, pra poder vir gravar, porque vai que eu deixo pra amanhã, amanhã eu acordo passando mal de novo. E eu tô muito ansiosa pra pintar, pra ver ele pintadozinho. Vou mostrar aqui a vocês como é que eu vou pintar. A montagem foi bem fácil, eu achei que ia ser bem mais complicado, mas não foi bem fácil. Eu coloquei ele com cola branca mesmo, porque ele fala cola branca ou cola pra madeira. E a cola branca é super servil. E é isso, vamos lá comigo? E é isso, vamos lá comigo. 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 E é isso, vamos lá. E é isso, vamos lá comigo. E é isso, vamos lá comigo. E é isso, vamos lá comigo. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo.